Pois é, festivaleiros! Chama-se Milhões em Festa e começou ontem em Barcelos, apenas com o palco Tainas a funcionar. Mas a partir de hoje, até domingo, estão os palcos todos a bombar. É verdade, e é um festival que tem vindo a crescer. Começou em Braga, em 2007, com apenas 4 bandas e 12,5 bilhetes vendidos. E foi depois transportado para o Porto e desde 2010 que está instalado em Barcelos. Na edição anterior, passaram pelo festival cerca de 4 mil pessoas por dia. Até domingo vais poder ouvir Earthless, Chelsea Wolf, Melt Yourself Down, Vicious Five, Flaming Gods e muito, muito mais. São 4 palcos e milhões de estilos de música diferentes. Olha a dica, olha a dica, olha a dica. Continua. Os medos diários custam 30 euros e os passos para os 3 dias custam 60. É só galhofa. Eu estava a dizer, continua para fazeres a mimica ao lado. Ah, desculpa, eu sabia lá. Disseste, continua, pensei que querias que eu lesse. Sei lá. Lesse não, nós sabemos as notícias de que horas. Vamos passar para o neguinho? É verdade. Ó pessoal, isto é engraçado porque nós estávamos a falar sobre o Kanye West e a Kimi, não sei o que, não sei o que. Mas hoje saiu que eles estão prestes a divorciarem-se. De qualquer forma, antes disso acontecer. O Kanye deu uma entrevista à GQ, na qual fez uma comparação entre a sua vida mediática e a vida dos negros que viviam nos Estados Unidos antes do movimento dos direitos civis nos anos 60. Ele é um pobrezinho, coitadinho. Coitadinho. Coitadinho dele. Ele sofre exatamente igual. É, exatamente igual. E o rapper que está casado com o Kim Kardashian, a irmã mais famosa do reality show Keeping Up With The Kardashians, abordou este tema durante o seu casamento quando fez um discurso. E na entrevista afirmou que fez essa comparação porque acha que, enquanto celebridade, perdeu grande parte dos seus direitos à privacidade, por exemplo. Tadinho. E as pessoas, por outro lado, ganharam o direito de o difamar. Oh! Eu estou com a imensa pena dele. Não é? Coitadinho do Kanye. Save Kanye. Save Kanye. E é verdade. E eu digo isto como espectadora do reality show das Kardashians. Eu também vejo. Eu só vejo quando estou no Porto. Eu também vejo. A minha mãe me dizem, Mariana, só vejo porcaria na televisão. A minha mãe também diz, mas depois acaba por ver. Pois ela acaba por ver. Pois senta só perto de mim. Ai, tão ridícula. Ai, mas gosto da camisola dela. Mas ficam ali, ficam ali. Somos mulheres. Gosto da camisola dela. O Kanye quase nunca aparece e passa por ser uma pessoa bastante reservada no que toca à exposição da sua vida privada. No entanto, quem se casa com uma Kardashian não pode esperar nada menos do que completo e absoluto desrespeito pelo seu direito à privacidade por parte dos paparazzi. E esperemos que, pelo bem do Kanye, eles não gravem vídeos caseiros picantes ou ainda acabam por expor muito mais do que gostariam. Que foi o que aconteceu com o primeiro namorado conhecido da Kim, o Ray J, que foi o que acabou por levar a socialite ao estrelato. Sim, não sei se vocês sabem, mas quer dizer, ela e a família toda é conhecida por causa de um vídeo. Porque ela fez uma sex tape. Um vídeo a fazer sexo. Está muito agressivo, não dá ainda para aqui. Não. Desculpem, mas... Eu não tenho nada contra mostrar, mas com certeza não me deixam. Bom, vamos passar agora para uma notícia humanitária e fofinha. Série, humanitária, gira, pá. Eu vou tentar dizer este nome. Eu não sei como é que isto se diz. Solom, Solomé. Solom Anderson é de origem libanesa e Jeremy é israelita. Eles são namorados. E a 13 de julho, Solom, que é jornalista, publicou na sua conta pessoal do Twitter uma selfie de ambos a beijarem-se na boca. Com um papel em que se lê Jews and Arabs Refuse to be Enemies. Em português, judeus e árabes recusam-se a ser inimigos. Na rede social, Solom escreveu, ele chama-me Neshama e eu chamo Habibi. O amor não fala a linguagem da ocupação. Que lindo, que lindo. Partilhada mais de 2.200 vezes, a fotografia tornou-se viral e a 22 de julho, Solomé escreveu um artigo na revista New York dizendo que a ideia da selfie não foi dela, mas sim de um amigo que também é jornalista, Abraham Gutmann, que sugeriu adicioná-la à iniciativa Jews and Arabs Refuse to be Enemies. Esta campanha já tem uma página de Facebook e conta com mais de 8 mil seguidores e partilha fotografias de árabes e judeus que destacam o caráter humanitário do conflito usando o hashtag Jews and Arabs Refuse to be Enemies. Queremos espalhar a mensagem que a nossa relação nos ensinou, foram palavras deles. Não somos apenas aquilo em que acreditamos. Muito bonito. Foi uma notícia difícil porque... Estão giro. Tinha não-vos bem difíceis. Tinha não-vos bem difíceis, pessoal. Props to us. Mas nós somos. Props to us. E agora, pessoal, vamos falar de coisas bem giras. Já foste ver a exposição do Vils? Já. Não foste nada. Não foi nada. Não estava... Vamos combinar. Ir ver, né? Vamos juntas, miga. Pessoal, já começou a 5 de julho e vai prolongar-se até dia 5 de outubro a exposição de nome Dissecação, do artista Vils, no Museu de Eletricidade, em Lisboa, que expõe individualmente pela primeira vez em Portugal. A exposição foi concebida especificamente para o espaço exterior e interior do museu e nela podem ver-se obras de grande dimensão nunca antes vistas, com a temática das cidades muito presente. Para quem não tem a certeza de conhecer este artista, ficam a saber, amigos, que as suas obras estão espalhadas pelo país, havendo várias em Lisboa, em laterais de prédios que se encontravam... É todo lado. Acho que me interrompeu aqui. Que se encontravam em mau estado, que o artista aproveitou e agora vocês podem ver rostos de pessoas trabalhados com texturas da superfície. Vils já alcançou renome dentro e fora de Portugal e tu tens de ir ver esta exposição enquanto ainda está ao nosso alcance, porque este artista promete muito mais do que Portugal tem para oferecer. Já sabes, tens até dia 5 de outubro para ver esta exposição e tem entrada gratuita, portanto não há desculpa que não tens vida, ok? Nós vamos, bora combinar, vamos todos. Vamos, vamos combinar. Vamos todos combinar e vamos todos ver a exposição. Mariana, agora vamos ao cinema. Dá-lhe aí um James Brown. Get up, get on love, get up, get on love, get on the scene, get on love, I like a sex machine, get on love. Vamos. Get on Up é o nome da cinebiografia de James Brown. Vai estrear já em Agosto, mas só nos Estados Unidos. Ah, obrigada. Boa. Boa. Em Portugal a estreia está prevista para Fevereiro de 2015. É que eles têm que fazer as legendas e tal. Está quase. É. O filme começa com o abandono de Brown, às 6 anos, pela sua mãe. Ele vai viver com a tia, que gera um bordelo. Ai, coitado. E estende-se até 1993, ou seja, 13 anos antes da sua morte. O filme documenta a sua ascensão e aspectos da sua vida pessoal. Mick Jagger é o co-produtor, nunca pior, e para o papel de Brown foi escolhido o ator Chad Boozman e Viola David será a sua mãe. Vamos ficar com o trailer? Bora. Vamos a isso. O filme é... É a heartbeat. Driving everything inside you. All flat. É isso mesmo. E como exatamente você define isso? Eu só fiz, senhora. Deixa eu te dizer a primeira coisa sobre James Brown. Eu conheço desde o dia que eu was born. Everybody gon' know my name. See, I can't never quit. Quit, you're going backwards. James, they want the Rolling Stones to close the show. No, I go forward. I take it. And I flip it. Rolling Stones, they ain't even ever had a hit record here. Mr. Jagger, Mr. Richard. Welcome to America. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 They ain't got to work hard if they want to break ground. I was breaking new ground every day. Don't worry about his... Open up your ears. Man's a genius. Every man is all taller because they wear James Brown. What's wrong, Basiel? It doesn't work in music. It doesn't sound good. It doesn't feel good. If it sound good, then it feel good, then it's musical. So play it like I say, play it. Mm. Mr. President, I want to go to Vietnam. We got to bring the super heavy funk to the cats over there. Are they shooting at us? Sorry about the plane trouble. Plane trouble? They tried to kill James Brown today. You want to go down and hit you as the man that killed the funk? Boston Brown, they killed Dr. King. The mayor of Boston cancelling the show tomorrow night. Mr. Man, the black community, listen to me. Either got 10,000 angry folk in the Boston Garden, or you got 10,000 angry folk on your front lawn. We're together, we ain't. They don't even stop a riot. Don't expect you to start one. All I've done for this country, and they come out of the days, Brown. Mr. Brown, I just have one more question. What's your favorite food? Bobby, tell this pretty white lady what we eat. And we're gonna start one more question. No! 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 No!